olá graça e paz seja bem-vindo a mais um vídeo do canal defensores este vídeo na verdade é uma continuidade dos vídeos anteriores que estamos tratando sobre a língua do white e as suas viagens planetárias né nós falamos aí em duas oportunidades na verdade foi uma foi uma réplica e depois uma réplica a um adventista que quis contestar as versões dadas pelo pastor João Flávio no CACP então nós entramos nessa briga e então este vídeo aqui é baseado nestas observações que eu vi dos apologistas de Ellen White dos seus defensores dos adventistas do sétimo dia então quando você começa a averiguar a o tipo de defesa que eles fazem e compara com a defesa que outros adeptos de seitas fazem dos seus profetas dos seus líderes a gente percebe que é um padrão a um padrão de defesa em todas estas seitas tá então este vídeo aqui é para gente focar neste padrão de defesa eu quero mostrar para você o objetivo é mostrar para você como que eles têm este padrão eles trabalham iguais tá os mesmos argumentos as mesmas linhas de pensamento então neste vídeo eu quero trazer para você aqui uma discussão não só de Ellen White que eu já falei já sobre ela né na questão do das viagens planetárias onde ela viu Saturno Júpiter e mais alguns outros algumas outras estrelas neste vídeo eu quero trazer mais dois coleguinhas dela que viveram aí na mesma época que ela tá e que tinha as mesmas crenças que ela sobre mundos habitados todos eles acreditavam que o universo inteiro era habitado que planetas poderiam ter vidas aí que existiam vidas inteligentes nesses planetas que poderiam ser acessados ou de um modo espiritual ou de um modo é físico por exemplo se o homem fosse até esses planetas mas a maioria deles acreditava no modo espiritual para acessar as pessoas desses planetas tá bom quem são essas pessoas primeiro ela é o white claro óbvio né que o vídeo é feito com uma referência aos estudos de ela é o white aos escritos dela depois joseph smith que é um profeta também do da igreja mormon igreja de jesus cristo santo dos últimos dias tá que viveu próximo aos mileritas ali bem próximo mesmo e depois alan kardec que escreveu sobre as suas descobertas espíritas na mesma época em que ela é white estava escrevendo os seus escritos também tendo viagens astrais é recebendo vi é visitas de anjos o seu anjo assistente enfim todos eles vão pela mesma linha de pensamento todos eles tiveram visões todos eles tiveram revelações de que outros mundos foram habitados a eu costumo dizer que joseph smith ela é o white de calças é porque é incrível a semelhança entre esses dois falsos profetas incrível 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 é praticamente eles são semelhantes praticamente em quase tudo em quase tudo mas enfim vamos dar uma lida aqui vamos fundamentar esse vídeo tá a no primeiro momento eu quero falar sobre a o que cada um fala sobre vida em outros planetas depois algumas visões particulares de planetas ou estrelas que são habitadas e depois eu quero mostrar como que os adeptos defendem os seus profetas quando então essas descobertas nessas visões essas revelações são desmascaradas pela ciência tá bom então vamos lá vamos começar pela igreja de jesus cristo dos santos dos últimos dias vamos ver o que os mórmons falavam sobre a vida em outros planetas eu tô colocando aí pra você um site mórmon chamado intérprete nefita nefita é um dos personagens do livro de mórmon né é esse site é um site de apologética mórmon tá bom aí você já tem o título né de cara o evangelho ea vida está 3 extraterrestre e aqui eles vão falar que os mórmons sim eles acreditam em vidas em outros planetas aliás né a essa teologia de outros mundos habitados é fundamental para essas três religiões tá é fundamental é claro que cada uma tem a sua a sua a sua particularidade cada uma ao seu modo é importante mas todas elas têm como pedra fundamental a vida em outros planetas vamos lá olha o que diz aí esse site de um ponto de vista teológico a doutrina da igreja de jesus cristo dos santos últimos dias é clara na afirmativa de que vivemos em apenas um dos inúmeros mundos criados por Deus em seu propósito de levar efeito a vida eterna e imortalidade do homem a doutrina oficial do evangelho provê não apenas a resposta direta para a questão mencionada mas também detalhes adicionais que nos ajuda a compreender a imensidão do plano de salvação e natureza de Deus e as revelações apresentadas na pérola de grande valor delineiam os seguintes pontos a respeito da vida fora da terra lembrando para quem não conhece a doutrina mormon a história da igreja é de joseph smith é eles têm alguns livros sagrados dentre eles o livro de mormon e a pérola de grande valor que dentro dela tem alguns livrinhos né alguns manuscritos ali de joseph smith e é neste livro a pérola de grande valor que eles vão falar sobre habitação em outros mundos aqui ele traz para nós olha nossa terra apenas um é uma de um número incalculável de planetas criados está lá no livro de moisés capítulo 1 versículo 35 tá que está dentro da pérola de grande valor inúmeros mundos receberam habitantes também denominados filhos e filhas de deus e que provavelmente também foram criados a imagem e semelhança de deus cada um desses mundos possui suas próprias leis sejam elas de natureza teológica ou física cristo é o criador de todos esses mundos então aqui ficou bem claro bem claro né que a teologia mormon ela admite vida em outros planetas tá outros mundos são possíveis de serem habitados na verdade foram criados por deus com um plano de salvação tá a doutrina mormon é bem clara quanto a isso e você percebeu aqui que nos livros sagrados do mormonismo eles deixam patente esta ideia agora vamos verificar o que diz o espiritismo tá o livro de alan kardec o profeta do espiritismo kardecista olha o que ele diz aqui essa é uma revista espírita tá de 1958 diz assim na página 65 66 67 é claro que eu não vou ler todas essas páginas tá eu só é separei aqui o que é interessante para nós diz essa revista aliás diz kardec nessa revista por meio de simples raciocínio podemos chegar como muitos antes de nós a uma conclusão favorável a pluralidade de mundos ou dos mundos tal raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos que nos dizem que os mundos são habitados por seres que podem ser mais ou menos evoluídos que nós e ainda mais hoje sabemos ser possível entrar em contato com eles e obter esclarecimento sobre seu estado assim tudo é povoado no universo então ficou bem claro aqui que a ideia a crença de kardec é que o mundo inteiro o universo inteiro ele é povoado esses mundos são habitados por seres inteligentes assim como nós vimos agora há pouco sobre a declaração de joseph smith no livro a pérola de grande valor e os adventistas? é claro, este vídeo é feito em referência a ellen white a líder principal da igreja adventista do sétimo dia na revista Review and Herald de 1886 ela deixa isso bem claro o governo de deus incluía não somente os habitantes do céu mas de todos os mundos que ele havia criado e satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião poderia também levar outros mundos essa é apenas uma citação tem inúmeras, dezenas de citações onde ellen white acredita de fato que outros mundos são habitados para você constatar isso é só você entrar em qualquer site adventista e jogar na busca lá vida em outros planetas você vai ver que esta é a crença adventista então nós temos aqui três três crenças primeira crença que joseph smith fala que existe vida em outros planetas a segunda crença de alan kardec e a terceira crença de ellen gold white tá bom agora vamos ver o que eles ensinaram sobre o povoamento desses mundos será que alguns deles falaram que certos planetas ou certas estrelas específicas são povoadas vamos começar de novo pela ordem mormon espírita e depois adventista aí você tem um site tá da igreja mormon o nefita ainda né nós estamos citando o site nefita intérprete nefita perdão e ele traz joseph smith brigang ensinaram que haviam civilizações na lua tá essa é uma pergunta interessante que não só joseph smith mas brigang que foi o segundo presidente o irmão de joseph smith e os primeiros mormons acreditavam que a vida que havia vida na lua tem uma citação interessante que é de um diário dos primeiros mormons que conviveram com joseph smith diz esse diário os habitantes da lua são mais homogêneos em altura que os habitantes da terra tendo mais ou menos um metro e oitenta e três de altura eles se vestem muito como os quakers em estilo ou neste único padrão de vestimentas eles vivem vidas longas chegando geralmente quase a mil anos olha aí essa é a descrição deles como oferecida por joseph joseph o vidente aqui tá falando de joseph smith o líder mormon o profeta dos mormons e ele conseguiu ver qualquer coisa que ele pedia ao pai em nome de jesus para ver continuando ainda nós temos o próprio brigang que foi segundo o presidente mormon da igreja de jesus santo nos últimos dias que sucedeu o joseph smith na liderança mormon e olha o que ele diz aqui no jornal de discurso é um dos primeiros jornais ali que os mormons escreviam quem pode nos dizer dos habitantes deste pequeno planeta que brilha de noite chamado a lua quando vemos sua face podemos ver o que é chamado de um homem na lua e que alguns filósofos declaram que seja as sombras das montanhas assim é com relação aos habitantes do sol assim é com relação aos habitantes do sol você acha que ele é habitado eu acredito que seja você acha que há alguma vida lá sem sombra de dúvidas ele não foi feito em vão então veja para Brighian e outros mormons não só a lua era habitada mas também o sol era habitado lembramos também que Allan Kardec acreditava que a lua era habitada neste sentido então a líder da igreja adventista do sétimo dia Ellen Goldwhite ela foi mais feliz ela não quis se aventurar pela lua ela foi para outros planetas deixou a lua lá para Joseph Smith e para Kardec e foi viajar para outros planetas mais interessantes lá ela conseguiu ver NOC em Saturno e Júpiter muito bem vamos ver agora o que o espiritismo fala sobre a questão da lua pela mesma razão está no jornal Espírita o jornal de estudos psicológicos da revista espírita de 1858 pela mesma razão os habitantes da lua se um dia pudessem vir à terra uma vez que constituídos para viver sem ar ou num ar muito refeito talvez completamente diverso do nosso seriam asfixiados em nossa espécie atmosfera como nós quando caímos na água ainda uma vez se não temos a prova material em si e de visu da presença de seres que vivem em outros mundos nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer bom agora vamos ver o que dizia Ellen Goldwhite tá Ellen Goldwhite no livro O Grande Movimento Adventista ele registra esse historiador adventista registra uma das primeiras visões de Ellen White a respeito da viagem a outros planetas diz assim depois de contar em voz alta as luas de Júpiter e logo após as de Saturno ela fez uma bela descrição dos anéis deste último e disse os habitantes são um povo alto e majestoso lembrando que para Kardec e também para Joseph Smith o povo que habita esses planetas a lua no caso lá de Kardec e Smith eram pessoas altas também majestosas melhores que as da Terra sempre assim na visão dos três os habitantes de outros mundos é sempre melhor do que os habitantes da Terra e sempre a estatura é muito maior isso é muito interessante a gente percebe que se não houve um plágio descarado mesmo entre eles havia um pensamento na época que acreditava que seres de outros planetas tinham estatura elevada bom mas a NASA que não tem nada a ver com isso que não sabe nada de revelação veio em 1969 acabou com a graça não só de Joseph Smith quanto de Allan Kardec então em 1969 a NASA lança os Estados Unidos lança o seu primeiro homem na lua e chegando lá cadê os habitantes que Kardec falou? nenhum e os habitantes que os mormons falaram que existia na lua? também nenhum a lua estava vazia também a NASA mandou uma sonda em Saturno olha aí Saturno também é desabitado então veja bem os falsos profetas caíram diante da descoberta da ciência a ciência então desmascarou essas falsas revelações tanto do profeta mormon quanto do profeta espírita e também da profetisa da igreja adventista do sétimo dia e aí pessoal nós temos algumas desculpas quais são as desculpas que os seus adeptos que os seus apologistas vão dar para salvar a integridade a cara do seu profeta tanto os espíritas quanto os mormons e também os adventistas do sétimo dia e quando a gente percebe que essas visões essas revelações de mundos habitados principalmente os mundos que foram caracterizados por eles por exemplo o sol a lua e saturno quando a gente quando eles percebem que isso foi desmascarado desmascarado pela ciência pela nasa pelas descobertas de outros mundos que são praticamente vazios não tem como ter vida nesses planetas aí os seus adeptos começam a desenvolver todos os tipos inimagináveis de defesa até as mais ridículas de todas para tentar defender os seus profetas vamos ver as justificativas por exemplo vamos começar pelos mormons no jornal de discurso foi um dos primeiros jornais mormons ali está registrado tudo o que os mormons criam o que eles falavam a sua teologia hoje a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias que é a igreja mormon ela já está desqualificando esses jornais esses documentos do jornal de discurso porque ali há um monte de besteira que os primeiros mormons falaram então elas precisam fazer o que? começar a desconstruir essas narrativas eles fazem isso por exemplo aqui no site mormon sobre o jornal de discurso olha o que eles dizem o jornal de discurso não é uma publicação oficial da igreja de Jesus Cristo dos santos nos últimos dias trata-se de uma compilação de sermões e outros materiais dos primeiros anos da igreja que foram transcriptos e depois publicados se você assistiu a réplica do vídeo do adventista que eu chamei de comediante do porta dos fundos você vai perceber que ele usa o mesmo expediente a respeito do livro de uma palavra ao pequeno rebanho se você assistir esse vídeo em certa parte do vídeo deve falar não esse livro era dos primeiros anos muitas doutrinas foram abandonadas você tem que saber contextualizar é justamente a defesa que os mormons estão fazendo aqui porque no jornal de discurso é onde está escrito dentre outras coisas que os primeiros mormons acreditavam que a lua era habitada incluía algumas instruções doutrinárias mas também ensinamentos práticos alguns dos quais tinham a natureza especulativa e outros tinham apenas interesse histórico continuando o conteúdo do jornal de discurso foi transcrito às vezes de modo inexato e publicado em 1854 e 1886 na Inglaterra essa compilação continha algumas declarações de doutrinas bem como outros materiais de interesse dos santos dos últimos dias que moravam longe do centro da cidade perdão do centro da igreja incluindo discursos proferidos em diversas ocasiões discursos fúnebres relatórios de missionários que se retornavam do campo orações procedimentos de julgamento o jornal de discurso era produzido sobre a orientação daqueles que transcreveram o material como George White e aí ele vai falar outros aí aí nós temos uma defesa muito interessante dessa questão se Joseph Smith realmente ele afirmou que a lua era habitada vamos ver como os mormons defendem você percebeu aí que só por essa primeira defesa da igreja agora se voltando contra os seus primeiros escritos ali o jornal de discurso você percebe que é igualzinho igualzinho a defesa que o adventista fez de Ellen White tentando rebater ali as argumentações do pastor João Flávio Martínez eles realmente ensinaram isso é uma pergunta que está no site e aí eles vão defender olha primeiro em relação ao profeta Joseph Smith não é escrito dele ou qualquer fonte confiável que afirme tê-lo visto ensinar tal conceito olha aí parece que foi tirado do que os adventistas fazem das visões de Ellen White é a mesma linha de pensamento olha Ellen White não afirmou que esteve em Saturno Joseph Smith não afirmou que havia vida em outros planetas que não havia vida na Lua ele nunca disse isso ninguém ouviu ele falando isso mas o companheiro dele escreveu num diário o que ele ensinou entendeu é a mesma situação de Ellen White vamos lá a menção mais antiga em contos no diário de Oliver Hong Kong que afirma ter recebido a informação de Philodob Dablo Biblow esse telefone sem fio como é popularmente conhecido não tem validade acadêmica para o trabalho do historiador considerando porém que as pessoas próximas ao profeta como seu irmão Iram e também Brig Young acreditavam em tal teoria vale a pena ler as palavras e aí ele vai citar o que a gente já leu no princípio lá no começo do vídeo vocês perceberam que é praticamente a mesma linha de raciocínio assim como os adventistas defendem Ellen White os mormons também defendem usando os mesmos argumentos fajutos e também apelando para a mesma linha de raciocínio gente a mesma linha olha o que eles dizem aqui conclusão são os profetas infalíveis? bom isso foi o que o nosso amigo falou no vídeo não Ellen White não tem que ser infalível não tem que conhecer tudo de história geografia ciência astronomia os profetas não são infalíveis olha o que diz o site mormon os profetas videntes e reveladores da igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias recebem revelação e autorização divina para cuidar dos negócios pertencentes ao reino nessa terra ao reino de Deus nessa terra e isso não significa que sejam perfeitos ou que recebe diretamente de Deus instrução sobre todas as áreas do conhecimento percebeu? meu amigo adventista você está numa enrascada assim como uma seita tão evidente como é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias como os mormons assim a sua igreja está defendendo a sua profetisa assim como eles tentam livrar a cara de Joseph Smith depois do fiasco das suas revelações assim a igreja adventista do sétimo dia está tentando livrar a cara da sua profetisa depois do fiasco das suas revelações é a mesma linha de pensamento declarações desse tipo eles continuam não devem trazer grandes surpresas ou confusão aos membros da igreja o senhor tem cuidado de seu rebanho na terra e tem revelado seus segredos a seus servos os profetas e isso não significa que esses servos enquanto homens não possam falhar em suas opiniões científicas políticas ou filosóficas é a mesma linha de raciocínio dos adventistas uma das belas verdades do evangelho é que o senhor escolhe simples e imperfeitos e os qualifica para a sua obra bom aqui nós temos um outro site é tudo sobre os mormons e ele vai repetir isso aí é verdade que Joseph Smith ensinou que havia habitantes na lua e que Brighi Young ensinou que também haviam habitantes do sol mas uma vez os anti-mormons não dão nenhuma consideração às circunstâncias culturais associadas com as citações isoladas que mencionam eles também supõem incorretamente que os mormons acreditam que tudo que um profeta diz de fato vem diretamente da boca de Deus na realidade os profetas não são fantoches que Deus controla diretamente olha aí é a mesma argumentação que eles usam para falar contra a inspiração verbal eles recebem as palavras de Deus através da revelação mas eles interpretam essas palavras através de lentes de sua própria compreensão cultural bom eu não preciso citar mais nada gente assim como uma seita defende o seu falso profeta a outra defende da mesma maneira e por que elas defendem da mesma maneira porque eles entraram em rascada fizeram revelações que se mostraram contraditórias e pior não só contraditórias se mostraram errôneas falsas por que porque a ciência demonstrou que não existe vida nem em saturno nem na lua e nem no sol nenhum lugar do nosso sistema solar há vida apenas na terra então agora os adeptos precisam defender os seus profetas já que eles acreditam que eles são inspirados então eles começam a desenvolver esse tipo de apologética rasteira e chega às raias do absurdo e os espíritas olha no livro a gênese no livro a gênese que é o livro científico vamos dizer assim do espiritismo kardecista onde ele faz revelações bombásticas do universo como o universo veio a existir como que foram criados a lua o sistema solar enfim e no capítulo 6 é um capítulo muito importante porque ali o espírito de galileu baixa num médium espírita chamado camille flammarium ou flammarion que era um espírita mas também ao mesmo tempo era um astrônomo muito importante você procurar aí na internet o nome dele ele é importante nessa área nessa época em que ele viveu ele recebe o espírito de galileu e começa a ter um monte de revelações sobre os planetas um deles era Marte outro era Saturno só que ele começa a falar um monte de besteira que hoje a ciência já jogou por terra dentre elas que a lua é habitada dentre eles que por exemplo os anéis de Saturno eram sólidos hoje você sabe que não é sólido são gases poeira cósmica não tem como habitar nesse planeta e muito menos ser sólido mas ele falou tudo isso ele falou que Marte não tinha não tinha luas não tinha satélites e aí nós descobrimos que Marte realmente ela tem dois satélites se não me engano é Febus e Demos uma coisa assim um nome bem parecido mas olha a defesa que o senhor José Herculano Pires que é um apologista adventista perdão um apologista espírita fez no livro A Gênese no rodapé na editora LAC diz assim olha página 117 fazem-se críticas indevidas a Kardec no tocante a teoria da lua ou seja que a lua era habitada que a lua teve certo tipo de origem mas este capítulo foi tirado de comunicações de Galileu dadas na sociedade parasiense de estudos espíritas através da psicografia do astrônomo Camille Flammarion Kardec adverte tratar-se apenas de uma teoria que embora original e com aspecto científico ainda não fora confirmada registra por ser a única na época a dar uma possível explicação do fenômeno de rotação lunar seu critério é justo e não implica em doce de sua parte essa ideia errônea as comunicações mediúnicas mormentes sobre questões científicas não podem ser aceitas sem comprovações os espíritos são homens desencarnados estão muitas vezes apegados a teorias que elaboraram na vida terrena pronto levou a cara de Kardec tudo aquilo que foi revelado pelo espírito de Galileu que eles falam que os espíritos viajam a velocidade da luz muito rápido pelos planetas esse espírito de Galileu Galileu é aquele cientista mesmo o próprio Galileu incorporou esse astrônomo aqui começou a revelar um monte de coisas para Kardec agora que a ciência descobriu demonstrou que é uma é uma farsa o que o espírito de Galileu revelou para Kardec agora os apologistas espíritas tem que livrar a cara do seu mestre do seu profeta e jogar a culpa em quem? nos espíritos você não pode mais confiar nos espíritos tá bom? por quê? porque eles têm teorias obsoletas errôneas aquilo que ele tinha aqui na terra como verdade depois que ele desencarnou ele levou para o mundo astral e agora ele está repetindo isso mas espera um pouquinho Kardec não desmentiu isso Kardec até no final da sua vida não desmentiu todas essas questões que estão ali no livro A Gênese e aliás para você ter a noção de como que isso é dogmático dentro do espiritismo é um dogma apesar de eles não gostarem de chamar isso de dogma eles não retiraram até hoje essas revelações do espírito de Galileu mas que fique patente aqui olha você vê como que os espíritas tentam fazer uma apologética para livrar a cara de Kardec assim como os mormos e os adventistas também vão na mesma linha de raciocínio no mesmo diapasão para tentar livrar a cara de Ellen White esse site aqui Astronomia e Religião é um site adventista e ele trata aqui sobre a questão das visões dela de Saturn o título Ellen White não viu os anéis de Saturn então ele vai fazer uma defesa uma apologética essa apologética ela tem três elementos básicos que nós encontramos aqui entre os mormos e entre os espíritas primeiro Ellen White não viu Saturn a culpa é da má interpretação de terceiros nesse caso Joseph Bates e Tiago White ou James White que era o marido de Ellen White então a culpa a culpa sempre é de terceiros nunca é da profeta ou do profeta ela não é perfeita portanto não precisava ser exata quanto a astronomia é uma outra linha de defesa que eles usam para livrar a cara de Ellen White assim como fizeram lá os kardecistas e também os mormons e por último tudo depende do contexto cultural em que o profeta está inserido Deus dá molduras culturais a revelação que Deus dá são palavras de um adventista para tentar defender Ellen White Deus dá as revelações as visões dentro de uma moldura cultural então lá depois tem que ficar entendendo essas visões então veja bem esses três elementos de defesa eles são iguaizinhos nessas três seitas tá bom eles não tem o que fazer eles precisam usar dessas artimanhas desses artifícios de debilidade evidente para poder livrar a cara dos seus profetas porque senão ficaria demonstrado que eles foram falsos profetas como de fato o são agora pessoal já acabando o que eu deveria falar mas tem algumas coisas interessantes aqui que eu quero trazer para você tem mais coisas aqui sobre espiritismo que é idêntico idêntico o que Ellen White conseguiu ver nas suas visões vamos dar uma olhadinha nisso por exemplo tem um site aqui refletindo o espiritismo onde ele vai trazer uma das cartas essa carta que eu já mencionei aliás esse artigo que eu já mencionei de Allan Kardec na revista Espírita de 58 e olha que interessante ele vai falar sobre vários planetas que são habitados e por último eles vão falar aqui sobre o estado físico dos habitantes vamos dar uma olhadinha o que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem para Kardec sobre os habitantes destes mundos vamos lá vamos dar uma lida então aqui embaixo sobre como que Kardec pergunta e como que o espírita responde olha a pergunta 18 a confirmação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? sim é a mesma pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada dos habitantes da terra? grandes e bem proporcionados olha de novo grande o que Kellen White vê? ela vê seres de estaturas maiores do que os habitantes da terra assim como Joseph Smith Bring Young também falava que eram altos todos eles vão seguir na mesma linha de raciocínio e aqui no finalzinho a pergunta 22 é interessante há sexos diferentes? sim há sexos por toda a parte onde existe a matéria é uma lei da matéria qual a base da alimentação dos habitantes? é animal e vegetal como aqui? a resposta do espírito puramente vegetal o homem é o protetor dos animais ou seja estes mundos eram eram habitados por vegetarianos bem ao gosto da igreja adventista do sétimo dia bom vamos dar uma olhada aqui o que diz algumas revelações espíritas e comparar mais ou menos com as revelações de L.L. White aqui uma pessoa tem uma revelação de um espírito que morreu sobre Marte vi-me à frente de um lago maravilhoso junto a uma cidade formada de edificações profundamente análogas às da terra vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis além dos braços tinham longo tinha o longo das espáduas espáduas ligeiras protuberâncias a guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas o ar é muito mais leve conhece os enigmas profundos da eletricidade que usa com maestria aí no parágrafo embaixo asseguram assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver bom uma coisa interessante esses habitantes desses mundos tinham asas Ellen White fala direto sobre seres que tinham asas nesses outros planetas onde ela foi ela falou que ela recebeu asas ela viu crianças com asas ela viu santos com asas quer dizer a bíblia não fala nada disso a bíblia não toca nesses assuntos em nenhum momento ela nunca fala que os salvos após a ressurreição ou depois no estado intermediário eles possuem asas mas Ellen White e os espíritas acreditam que esses seres que habitam esses mundos possuem asas bom vamos continuar agora vamos dar uma olhada em Saturno olha aqui que interessante a mãe de Chico Xavier ela recebeu a revelação de um espírito desencarnado sobre os habitantes de Saturno diz assim habitantes de Saturno pela mãe de Chico no livro Cartas de uma Morte o espírito Maria João de Deus mãe de Francisco Xavier psicografado pelo próprio Chico editado em 1935 encontramos dois capítulos referentes a Saturno e a Marte quanto a Marte já citamos anteriormente mas quanto aos Saturninos diz ela os Saturninos são incontestavelmente superiores aos terrestres não há vícios nem guerras utilizam a eletricidade na sua plena possibilidade tem habitações de estilo gracioso autor espiritual viu seres estranhos extraordinariamente feios evolucionados nos ares em graças movimentos os habitantes se dedicam mais à espiritualidade as moléstias incuráveis lhes são desconhecidas a vegetação é diferente da terrena pois é azulada os mares são rosados interessante que Ellen White viu também um planeta que tinha acho que anéis rosados uma atmosfera rosada também além do que Ellen White também viu pessoas que tinham asas nesses supostos planetas onde ela viajou eu não estou falando aqui que Ellen White copiou isso dos espíritas isso é impossível ou quase impossível mas eu estou falando que talvez a fonte de revelação entre ambos entre os três seja a mesma e é uma fonte de revelação não humana é uma fonte de revelação sobre humana meu amigo espiritual você sabe de quem eu estou falando a bíblia fala que satanás se transfigura em anjo de luz e todas as revelações que satanás dá mesmo transfigurado em espírito de luz ela vai contra a palavra de Deus nós vemos que no caso mórmon no caso adventista e no caso espírita as doutrinas dessas três seitas elas colidem contra a palavra de Deus elas vai contra o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo todos os três tiveram revelação todos os três tiveram uma crença de mundos habitados e todos os três acreditavam que certos astros eram habitados especificamente por seres altos mais perfeitos que os da terra e também que esses seres possuíam em muitos casos asas isso não é coincidência meu amigo adventista você que é sincero está em busca da verdade o que eu falei para você aqui é apenas uma introdução para te lançar uma busca melhor esquece o que a igreja está dizendo para você a igreja está escondendo muitas coisas de você como ela ela escondeu durante toda a história da igreja adventista os plágios de Ellen White que veio explodir na década de 80 com um ex-pastor adventista que por conta própria começou a descobrir os plágios então esquece a igreja faça você uma pesquisa por você mesmo em loco uma pesquisa indutiva que vai te lançar a verdade e você vai ver como que Ellen White ela não era profeta de Deus ela plagiou ela copiou de outros ela mentiu ela enganou ela vendeu os livros como se fosse revelação de Deus e ela esteve em Saturno como hoje eu falei como eu já disse e provei em outros vídeos que eu fiz aqui no próximo vídeo eu quero falar sobre a defesa que um dos principais apologistas da igreja adventista no passado fez de Ellen Goldwhite a respeito das viagens intergalácticas dela lá em Saturno em Júpiter enfim em outros planetas tá bom muito bem chegamos ao final do nosso vídeo obrigado por você ter assistido até o final até agora deixa o seu like deixa o seu comentário aí sempre não esquece de acionar o sininho para receber vídeos atualizados tá bom fique com Deus e até o próximo e até o próximo e até o próximo